A TV Nossa Senhora da Penha se aprimora a cada dia para que você, fiel, assista as transmissões com a melhor qualidade. E agora, graças a esses novos equipamentos e novas câmeras, levamos até você a transmissão em HD. Tudo isso só é possível graças a sua doação, a você que ajuda a campanha Pascão Fiel. Portanto, nós pedimos, continue ajudando a manter os projetos de evangelização. Pegue o seu carnê na livraria ou na secretaria paroquial, ou faça sua doação pelo número que aparece aqui na tela. Que Nossa Senhora da Penha abençoe você e a sua família.